O primeiro pedaço é pro copo, né, dá pra uma pessoa muito especial, e é um cara de um coração enorme, que desde que eu cheguei aqui ele me acolheu, e o primeiro pedaço vai pro varejinho. Ei, предлагado, senhor. Não vou falar nada? Deixa a boca de boa agora.